Encontramos o clã brasileiro que está liderando todos os rankings do Clash Royale Quer saber qual é? Aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, estou aqui na minha conta principal e já de cara eu mostro pra vocês Que hoje eu consigo dizer que o Omega Squadron é o melhor clã brasileiro Está dominando todos os rankings possíveis do Clash Royale Olha que doideira, mano Vamos lá, vamos explicar direito essa história E eu vou também mostrar como está a guerra dos youtubers, a quarta guerra dos youtubers E também, se der tempo, já atacamos também na guerra agora Aqui ao vivo no canal Bruno Clash, mano Então vamos lá, vamos fazer o seguinte Vou mostrar pra vocês agora o que acontece O que está rolando agora, galera Qual é o melhor jogador do Brasil? O melhor jogador do Brasil é o Pedrinho, neste momento Do Omega Squadron Com simplesmente aí quase 200 troféus À frente do Wayne, neste momento Neste momento, é claro E ele está em primeiro lugar representando o Omega Squadron Como se não bastasse Qual é o melhor clã do Brasil no momento? Sim, Omega Squadron Estamos ali com 57.500 troféus Primeiro clã, é o melhor clã do Brasil, mano É isso mesmo, Omega Squadron É o clã que eu faço parte também É claro que eu não estou lá agora Porque eu estou disputando a guerra de clãs Pela galera aqui dos youtubers O clã YouTube Stars Criado exatamente pra guerra de clãs E acabando aqui, eu volto pra lá também, galera Bom, e como se não bastasse De novo essa palavra, né? Como se não bastasse ser o melhor jogador Ter o melhor jogador no momento do Brasil E também ser o melhor clã do Brasil no momento Em guerras É, em guerras está meio bugadinho aqui o local Mas eu tenho uma imagem, vou colocar aí depois pra vocês também Mas é o seguinte, galera Olha aqui, pelo global a gente já consegue ver Porque esse sim está funcionando Então vamos lá Aqui a gente está no global Tem 437 troféus O clã que melhor aí foi nas guerras até o momento É o FA Clan Wars É um clã muito forte, tradicional O primeiro clã brasileiro está com 421 troféus E é exatamente este aqui O Omega Squadron O melhor clã de guerras do Brasil, galera Isso mesmo Eu tenho aqui pra vocês o print que eu tirei aqui Porque agora não está funcionando Mas eu tirei um print pra postar nas redes sociais Inclusive se você não me segue lá no Insta e no Twitter Já segue lá, aqui embaixo está passando Aqui em cima também passa toda hora Segue lá pra você poder ver Eu tirei o print pra poder postar lá E eu vou colocar aqui porque o local aqui não está funcionando agora Mas O Omega Squadron é o líder do Brasil O melhor clã do Brasil Vou passando aqui devagarinho pra vocês verem Porque realmente não tem nenhum clã brasileiro Acima do Omega Squadron Neste momento que eu estou gravando também Eu tirei aquele print, eu vou mostrar Vou mostrar de novo aí pra vocês Está passando aí pra vocês também De novo o print Que o Omega é o melhor do Brasil Em guerra de clãs Então é isso aí Melhor clã do Brasil Melhor clã de guerras do Brasil E o melhor jogador do Brasil Estão e são O Omega Squadron galera Isso mesmo Encontramos aí o melhor clã do Brasil na atualidade galera Bom, vamos lá então Já falamos sobre isso Que era um tema muito top Que é difícil acontecer É tipo o tríplice coroa no futebol Quem conhece Está ligado no que eu estou falando E temos aqui mais uma guerra Dos Youtubers Isso mesmo Youtube Star está participando de uma guerra E estamos aqui ó Com oito ataques realizados Nove ataques realizados Realizados E oito vitórias Temos ainda treze ataques E eu tenho meu ataque também galera Bom, vamos então fazer o seguinte A gente vai tentar atacar aqui ao vivo Se der bom vai para o canal Se der ruim vai para o canal Do mesmo jeito Porque aqui não tem frescura irmão Vamos lá então Este é o deck que eu montei aqui Na verdade eu peguei um deck Que a Melanie indicou E fiz uma adaptações Coloquei aqui o veneno Que ela não tem no deck dela Ela tem o espírito de gelo Mas acho que dá para jogar muito bem Com esse deck também Vamos ver aí como vai ser Jogando né As outras opções que eu tinha São essas aqui ó Eram essas aqui Mas a princípio eu vou com aquele deck Que eu montei aqui em cima Então vamos ver como vai ser Como vai dar aí esse deck Na partida Na guerra de clãs né E vamos para cima galera Então chegou a hora agora De tentar Ah, eu falei que eu ia mostrar ali Nós estamos Ah, é aqui ó Nós estamos aí Com três guerras e três vitórias Já abriu o meu baú Do clã e de guerras Quem não viu Está aqui nos cards Foi ontem o vídeo Então se liga só Vamos atacar agora na guerra E vamos ver o que vai dar né galera Até o momento Eu não perdi nenhuma No dia da batalha final Mas vamos ver o que vai dar aqui de novo Vamos que vamos então Batalha final Está valendo E agora é ao vivo galera Aqui ó Estamos puxando aqui Já vamos encontrar Demorou mas foi Agora vai hein Vamos lá Estamos contra o The Best Do Bulldogs Un-United Mano Mano 2.100 troféus Mano Meu Deus Meu Deus Cara Ainda está desbalanceado Eu acredito que ainda está muito desbalanceado Pelo que eu vi aqui Mano Meu Deus do céu Vamos ver Ó O mago dele não está tão ruim assim Vamos até colocar aqui ó O venenão Para já dar dano naquele mago Que eu odeio Eu odeio o mago Mano Na real Eu odeio o mago mesmo Mano É muito ruim É muito ruim mesmo Agora a gente vai precisar aqui Das 3 mosqueteiras Senão ia dar muito ruim Então vamos lá Vamos tentar destruir o balão ali E já vamos no contra-ataque Mas as mosqueteiras vão tomar um dano ali Uma delas Uma delas Tá bom Beleza Vamos ver o que ele vai fazer lá Como ele vai defender E a gente já sabe que ele Hum Ele está com pecão Ele está com pecão Então vamos colocar aqui O nosso dragão infernal Vamos ver o que ele coloca ali Para defender Colocou arqueiras Vai dar para tranquilamente Resolver o problema O problema contra essas arqueiras E vamos no contra-ataque ali Com os goblizinhos na frente Para não tomar dano No dragão infernal Será que ele deixa chegar? Se deixar chegar Hum Olha o mago Olha o mago já indo embora Olha lá essa torre Tomando muito dano Galera Complicado realmente Com essa Essa incompatibilidade Vamos dizer assim De troféus O cara está com 2.100 troféus Eu estou com 4.700 Quase 4.800 Então fica realmente muito complicado Mas vamos lá Nunca pode menosprezar Porque um erro no Clash Royale É ruim galera Dá ruim demais Então vamos e vamos Tá um minuto ali para o fim Vamos agora tentar colocar ali atrás No momento que der As 3 mosqueteiras Então vamos lá Vamos agora colocar as 3 mosqueteiras E vamos ver se a gente consegue colocar O nosso plano em prática Galera Vamos lá Vamos para cima Vamos colocar aqui agora A ideia é tentar fazer Hum Aquela torre de lá já praticamente caindo Vamos colocar aqui o príncipe Aqui desse lado E aqui colocar as arqueiras Porque provavelmente deve vir ali Pecão O Pecão foi do outro lado O Pecão foi do outro lado Vamos colocar aqui o nosso Trago Infernal Provavelmente acabou a partida Não tem jeito E complicou para o meu amigo Galera Porque aí deu ruim rapaziada Não deu Não realmente não deu E não falo nem mal do cara Porque mano É praticamente impossível Ganhar Com essas cartas Que ele está ali 3 Balão nível 3 Nossa espelhado Balão nível 3 Espelhado Espelhou o balão Vai tomar dano Minha torre vai tomar dano Vamos lá Vamos lá arqueirinhas Vamos lá arqueirinhas Beleza Colocamos o príncipe na frente Vamos partir para 3 coroas Para tentar ver se a gente consegue Hum Colocou ali o Pecão Foi muito bem Colocou o Pecão ali Vamos colocar aqui nosso Dragão Infernal Será que dá tempo? Acho que não vai dar tempo Acho que não vai dar tempo Vamos colocar aqui nosso veneno Acho que não vai dar Porque as flechas não vão chegar lá Joguei as flechas Não deu Quase que deu 3 coroas Não deu para dar 3 coroas Mas é isso galera Por enquanto está rolando Esses desequilíbrios ainda Mas é porque Provavelmente o clã dele Está com a mesma quantidade de troféus Que o meu clã também Que é o YouTube Stars Que ainda não é um clã grande Então essas coisas acontecem também Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Ganhamos Ajudei Contribui com mais uma vitória Para o meu clã O YouTube Stars Então vamos aí rumo A quarta vitória Já estamos ali Com 9 pontos Ainda tem 12 ataques Para ser realizado Então realmente Está bom O negócio está bom Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já comenta aqui embaixo Espalha para os seus amigos Manda no WhatsApp Manda no Facebook No Twitter Para todo mundo Porque esse foi um vídeo da hora galera O melhor clã do Brasil E também Um ataque aí na Guerra de Leve Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida mítica Vão querer me julgar Vão querer me agradecer